Liberdade que estás no céu, rezava o Padre Nosso que sabia, a pedir-te humildemente o pio de cada dia, mas a tua bondade omnipotente nem me ouvia. Liberdade que estás na terra, e a minha voz crescia de emoção, mas um silêncio triste sepultava, a fé que ressumava da oração. Até que um dia, corajosamente, olhei noutro sentido e pude, deslumbrado, saborear, enfim, o pão da minha fome. Liberdade que estás em mim, santificado seja o vosso nome.